O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, alerta que a pandemia do coronavírus causou atraso no desenvolvimento de crianças e adolescentes, e que toda esta geração está comprometida. Segundo o relatório do Unicef, pelo menos uma em cada sete crianças ou adolescentes passou a maior parte do último ano em confinamento, com aumento de ansiedade, depressão e isolamento. Em um ano de pandemia, aumentou o número de crianças com fome, ansiosas, que vivem na pobreza, sem acesso à educação, socialização e serviços essenciais, incluindo saúde, nutrição e proteção. Diante de tais efeitos devastadores, o Conselho do Unicef sugere colocar as crianças no centro dos esforços de recuperação. O estudo recebeu dados de 107 países. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.